O sagrado e o profano faz parte de uma construção intelectual que reprime as pessoas, que nos oprime. Faz parte de uma construção ocidental que tem origem na parceria da igreja com o Estado para repreender as pessoas, para segurar elas, para controlar as pessoas. É uma construção totalmente intelectual. O maior pesquisador desse assunto é Mircea Eliade, um dos maiores historiadores de religião, de religião comparada, estudioso do xamanismo e dessa estrutura, dessa inteligência de conhecimentos acerca do que é o sagrado e o que é o profano em cada cultura. Os pesquisadores de religião já procuraram entender nas ciências da religião o que é sagrado para tal cultura para entender que ali está a sua religião, ali está a sua espiritualidade. No entanto, essa separação, essa dicotomia, esse maniqueísmo praticamente do que é bom e do que é mal, do que é de Deus, do que é do diabo, isso vem de uma construção muito católica. E há uma estrutura intelectual perversa quando você separa o sagrado do profano e você entende o que é sagrado para você e o que é profano que pode ser o sagrado do outro. A palavra profano vem do latim, vem de profanum, fanum é o templo. Profano é tudo aquilo que está fora do templo, é tudo aquilo que está fora da sua religião. Então, quando antes do concílio Vaticano II, quando a igreja dizia que fora da igreja não há salvação, ela queria dizer que só é sagrado o que estava dentro daquele ambiente, daquele tipo de religiosidade. Logo, as religiões dos outros são religiões pagãs, hereges e profanas. Olha como esse tipo de construção está tão arraigado no inconsciente coletivo da população, porque esta mesma religião começa a definir o que é sagrado e o que é profano para ela nesta construção do céu, do inferno, da virtude, do pecado, de Deus e do diabo começa a separar o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus e o que não é a partir de uma régua moral, e essa régua moral pesa sobre a sociedade até hoje. Na construção de uma ideia de pecado, tudo aquilo que não serve dentro daquela estrutura moral que é considerado pecado cai para um lugar chamado profano. E assim hoje, a gente busca a nossa vida com muita liberdade para você se divertir, para você dançar, para você namorar, para você beijar na boca, para você fazer o que você quiser da sua vida, mas dentro de você, algumas vezes, ainda lhe pesa a ideia de estar fazendo alguma coisa errada. E é aí que o sagrado e o profano mexem muito com a gente. A partir de um cristianismo, ou de modelos cristãos, ou de religiões que separam o sagrado e o profano, muitas vezes se considera que o que faz parte dela é o milagre, é o sagrado, é o maravilhoso, mas o que é do outro já não é mais nem sagrado, nem divino, nem maravilhoso, aquilo é considerado profano. Então, de alguma maneira, isso toca a nossa alma dentro da liberdade de ir e vir e você entender por onde caminha o seu sagrado. Nas religiões de culto à natureza, nas religiões ancestrais e naturais, não havia uma separação entre o que é sagrado e o que é profano. Logo, tudo é sagrado. Então, a gente pode trazer uma nova concepção de sagrado e profano para a nossa mente, a concepção de que, em tudo que você colocar a sua consciência, em tudo que você conseguir colocar a sua presença, em tudo que você colocar a marca da tua alma, será sagrado para você. E aí você não precisa mais de uma régua alheia para dizer o que é sagrado e o que é profano, porque a partir daqui você vai usar a régua da tua alma, a régua do teu coração, aonde a tua intimidade é sagrada, o teu relacionamento é sagrado, a tua sexualidade é sagrada, a tua vida, o teu divertimento, a tua brincadeira, os seus relacionamentos e tudo mais na sua vida, pode se tornar sagrado agora, no momento que você traz uma consciência plena de quem você é e coloca a marca da sua alma em todas as coisas que você faz, logo, consciência é a chave de fazer da sua vida algo sagrado. Nesse lugar, a sua vida em si, ela se torna uma reza. Cada palavra, cada atitude, cada olhar, a sua presença, ela é uma reza viva, é uma oração viva. Cada atitude sua, quando você tem a percepção, quando você tem a sensibilidade de entender que indo ao encontro da tua alma, de realizar o teu potencial máximo na vida e ser quem tu és, tudo o que você fizer na vida é sagrado. E aí você vai encontrar, então, o seu eixo neutro de paz, tranquilidade, serenidade e entender que ali aonde mora o amor faz morada a tua espiritualidade por um novo sagrado, o sagrado da sua consciência. Então, vamos revisitar esse lugar como um lugar de muita amorosidade, de muita consciência, de muita troca, de muita entrega e entender em tudo o que você fizer ali, mora o sagrado, assim como o sagrado mora em todas as outras religiões e você ampliar a sua consciência para entender que a verdade do outro e a maneira do outro de viver a vida completamente diferente da sua também é o sagrado do outro. Que a gente aprenda a reverenciar as diferenças e o sagrado e a verdade do outro, tão importante quanto a minha. Gratidão, Axé, Arroz, Saravá. Namastê. E aí E aí Obrigado.